Sabe o que eu queria agora, meu bem Sair, chegar lá fora, encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada, também Que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem, se encontram no abismo Se debatem, se combatem, sem saber Meu amor, deixe eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Adeus Minha dor, eu não consigo compreender